Oi meus amigos, ligados aqui no canal Jandefute, hoje é dia de esporte na Arena Pernambuco, hoje é dia de o esporte voltar a vencer na Copa do Nordeste, esporte que iniciou com uma derrota para o Bahia, uma derrota que poderia ser pior se não fosse o São Caíque, mas a gente tem tudo para se reabilitar agora e conseguir a vitória, os três primeiros três pontos na segunda partida do campeonato, e é importante, vou falar aqui minha opinião, vou falar aqui escalações possíveis, aliás, escalação do esporte, até porque velho, eu vou te falar, 13 de Campina Grande, uma equipe que dá para a gente sonhar com a vitória mesmo, com todo respeito a equipe lá na Paraíba, mas a gente precisa entender que o plantel do esporte é favorito para o jogo de hoje. vou dar alguns pontos aqui, vou falar também de Lucas Lima e do Titi Ortiz, vou falar da coletiva e também da questão do BID, estão à disposição para o jogo. Fica ligado aí, deixa o teu like aqui no canal Jandefute, estou aqui improvisando o cenário para falar com vocês, não estou na minha casa, mas enfim, vamos que vamos, vamos falar aqui desse jogo importante. Bom galera, é isso, o esporte vai hoje para a Arena Pernambuco às 19h, jogo importante para o Mariano Sosso manter aí a tranquilidade, já que ele vem embalado no Pernambucano, cinco vitórias seguidas, líder isolado, ninguém chega no esporte, ontem foi um resultado importantíssimo no Campeonato Pernambucano, o Retro empatou com o Maguari em 0x0, o Retro não conseguiu passar. Para isso, o técnico Mariano Sosso vai ter à disposição, bem dizer, todos os jogadores, todos os jogadores, com a exceção do Riquelme, lateral, um bom jogador inclusive, que não vai estar hoje por conta da questão da lesão no ombro. Pedro Martins, lembra do Pedro Martins? O Pedro Martins teve aí uma resposta de onde o Pedro Martins se encontrava. Algumas notícias saíram de que ele estava possivelmente indo para o exterior. Essa notícia procede, ele estava sendo negociado por empréstimo para o exterior, mas aí o negócio melou, ele viajou para o exterior para poder fechar esse negócio com o time de fora, porém, voltou, não deu certo e foi reintegrado, o Mariano Sosso mesmo confirmou na entrevista. E aí o esporte também tem mais essa opção, que é o Pedro Martins na valância. Espero eu que ele tenha a oportunidade, é um jogador que sabe ser um jogador de marcação, espero eu que ele possa ter mais oportunidades, até porque o Mariano Sosso, como eu já disse, o esquema do Mariano Sosso melhorou porque ele botou um volante que marca, ele botou o Ítalo lá. Então, eu acho que a melhora também passa pela mudança de postura do Mariano, que ele aprendeu com aquele jogo do Bahia, sem sombra de dúvidas, ele não repete, eu acho que não vai repetir. E é por isso, galera, que quando eu vi no Diário de Pernambuco e também no Globo Esporte a possível escalação, eu não acreditei, eu não acreditei, eu não acho que o Mariano vai fazer aquilo, porque é a mesma escalação no jogo do Bahia. Eu não acho que o Mariano vai correr o risco de de novo botar dois volantes ofensivos. Felipe e Fábio Matheus, não acho que ele vai fazer isso, principalmente porque Felipe não marca, Felipe não conseguiu marcar o Arco Verde, o Flamengo de Arco Verde. Então, assim, eu acho que ele vai entrar com o Ítalo, ou até pode ser que entre com o Pedro Martins. Pode ser, pode ser que o Sosso surpreenda, ele já surpreendeu em algumas escalações. Então, outra coisa, né? O Lucas Ramon foi muito bem no jogo passado. Muita gente pode ponderar que o Pedro Lima é o titular. Eu acho que o Lucas Ramon devia ser o titular, porque ele marca um esquema que o time do esporte joga tanto pra frente, feito o Mariano Sosso faz e solta o time, tem que ter alguém pra marcar, e o Pedro não sabe marcar, não é bom na marcação. E a gente já viu em lances, eu fiz aqui um vídeo, bem trabalhado, mostrando alguns pontos aí, de falha defensiva do Pedro, e ele é positivo pro ataque. Ele é um cara que ataca muito bem, um garoto que chega lá na feitada e bate no gol, mas ele precisa aprimorar só essa questão defensiva. E eu acho, beleza, vou concordar aqui que o 13 não é um time pra assustar o esporte. O esporte é o favorito pro jogo de hoje, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que entender que é 11 contra 11, o 13 pode chegar numa bola despretensiosa e fazer o gol. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar ligado, lá na defesa tem que estar ligado. E aí o time do esporte precisa desse esquema bem armado, né? Espero que o Mariano Sosso continue com a escalação, pelo menos com o esquema aí que veio do jogo do Flamengo, e também do jogo contra o central, a gente precisa ter esse esquema homogêneo, nem muito pra frente, nem muito pra trás, uma junção dos dois, um equilíbrio, né? Enfim. E é por isso que eu não acredito, né? Na escalação, a possível escalação é Kaique, Filipinho, não botaria o Filipinho. Não botaria o Filipinho. O Filipinho falhou nos gols, falhou na questão da marcação, e não sabe marcar também. O Filipinho é fraco na marcação, e eu acho que não devemos dar muita, vamos dizer assim, muita chance pra o 13. Então a gente deve botar jogador que sabe marcar ali na esquerda. Eu poderia até pensar no Rosales. Rosales até não foi tão bem na marcação, mas ele marca mais do que o Filipinho. O Filipinho é mais explosão, saída pra... pro ataque mesmo ali. É um cara que sabe muito bem atacar. Feito o Pedro Lima, por exemplo. Então eu... A escalação provável tá... Kaique França, Filipinho na esquerda, na direita, Pedro Lima, Castan e Thierry. Volantes, Fábio Matheus e Felipe. Não acredito que ele vai botar isso. Tem o Fabrício Domingas, tem Romarinho, Gustavo Coutinho. Galera, assim, é... Eu não tenho certeza nessa escalação não. Mas vamos ver, vamos aguardar. Espero eu que ele bote uma pessoa ou outra ali diferente. Eu acho que ele tinha que ir com o Lucas Ramon, eu acho que ele tinha que ir, pelo menos, ou com o Rosales, ou com o jogador ali na esquerda que marque. Porque quando ele subir, o esquema dele for ofensivo, tem alguém ali pra guarnecer ali no recomposição. Felipe não recompõe, Fábio Matheus não recompõe. Cara, falar que Fábio Matheus sabe marcar é brincadeira. O último jogo ficou mais do que provado. O corredor foi Fábio Matheus, Felipe, todo mundo dando espaço ali. Então não é possível que alguém vai discutir comigo aqui e com o treinador que ele mesmo falou que foi falha dos volantes, no primeiro gol. E... Eu acho que o esporte tem grandes chances da vitória hoje. Eu acho que o esporte vai com força máxima. E aí pode ter duas novidades. Lucas Lima e Titi Ortiz no banco. Por que não? Porém, segundo o Globo Esporte, eles estão à disposição, e a gente já sabe que eles estão à disposição, mas eles não vão jogar por conta da parte física. Estão aprimorando a parte física. Então eu acredito eu. Isso vai fazer positivamente e bem pra eles. Até porque o Alan Ruiz foi assim, né? Aprimorou a parte física, três assistências e um gol. Foi a melhor atuação de um jogador do esporte no ano aí. Foi, acredito, o Alan Ruiz. Então eu acho, né? Esqueci até da escalação, né? Do Alan Ruiz aí na meiuca. Acredito eu que o time do esporte vai vencer a partida hoje. É favorito. Falando de Lucas Lima e Titi Ortiz, já abdaram, já estou disposta como eu falei, mas aí a coletiva dele foi interessante. Eu vou deixar aqui no final, no tom de brincadeira, no tom de ironia, né? A coletiva do... O resumo da coletiva do Lucas Lima. Muito engraçado, galera. Eu vi ao vivo, em tempo real, né? A coletiva do Lucas. E aí foi muito engraçado. Porque a cada dez segundos era... Ele meio que estava muito engessado para falar algumas coisas aqui no esporte. Não sei se ele está à vontade, né? Na sua volta, mas... Para falar, para conversar, até por tudo que já foi postado, né? Durante a... Que antecedeu a vinda dele, né? As notícias, falando que ele não queria vir, coisa e tal. Não sei se foi por isso também. Ou se é porque ele é tímido, está tímido com as câmeras. Ele não era tímido no Fortaleza. Ele falou muito bem lá no canal do Bolívia. Quando o Bolívia estava lá no... No camisa 21. Enfim, eu acho que o Lucas Lima precisa provar isso em campo. E demonstrar o seu futebol. Que outrora, levou ele para a seleção brasileira. Espero que ele consiga ajudar. Pelo menos, ele tem relances aí. Ele tem flashes bons no Santos. No início, quando ele chegou no Santos, até o início do brasileiro ali, ele foi bem no Santos. Com números, estatísticas positivas. Mas depois ele caiu. Mas junto com o time. E aí, a torcida do Santos vai minar o cara. Porque o cara é o nome do Santos. Ano passado, ele era o jogador mais emblemático do time. Então, ele sofreu. Foi o primeiro rebaixamento. O único da história do Santos. Então, notoriamente, ele vai ser o grande alvo do rebaixamento. E até pelas temporadas que ele vem abaixo. Então, ele vai ser crucificado. E aí, o outro foi o Titi Ortiz. Jogador que me agrada bastante. Já falei aqui no canal também. É um jogador que vai agregar positivamente para o ataque. Principalmente, porque ele joga de falsa nova e joga de meia. Então, é um cara que, taticamente, vai ajudar bastante. Pelo meu ponto de vista, Mariano Sosso. Espero que dê certo também. E o Titi Ortiz falou aí, né? Falou que está feliz e vim para o esporte. Um time campeão nacional aqui. Enfim, espero que o Titi Ortiz também faça um bom agrado. Eu não acho, pelo que o GE falou, né? O GE falou que eles não vão estar à disposição hoje. Mas eu preferia que eles, de fato, se aprimorassem na questão física. Mas poderia estar ali no banco só para fazer uma figura ali. E deixar o cara já habituado com a torcida do esporte. Que vai para a Arena Pernambuco hoje, às 19h, ver esse jogo. Talvez eu vá, tá, galera? Talvez eu vá. Tem uma possibilidade aí de eu ir para o jogo. E espero que eu vá. Vai ser o primeiro jogo, se eu for hoje. Vai ser o primeiro jogo no pré-carnaval do Leão. Bom carnaval a todos, né? Mas vamos para o jogo. Vamos simbora curtir esportes e 13, né? Que esporte consiga voltar o caminho das vitórias na Copa do Nordeste. E aí voltar a pontuar bem dentro de casa. Para dar moral para jogar contra o Itabaiana fora de casa. E em sequência, Fortaleza na Arena Pernambuco. Abraço. Deixe o like. Deixe o like aí. É... É... Tem... É... 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 Filha? É... É... Filha? É...